E é por isso também que eu falo de todos, sabe? Eu falo das drogas, das... Porque pra mim é muito importante dar uma mensagem lá de que a vida não é perfeita, não? Se você é famoso, você não é perfeito tampouco. E as situações da vida levam a decisões erradas. Mas eu acho que é importante falar de tudo, não? A saúde mental, tudo. Eu tento falar disso porque, infelizmente, a forma que eu não tive a oportunidade de eu escolher a forma de sair do armário. Sino que é um site na internet, pegaram umas fotos do meu matrimônio na Canadá. Sim, no Canadá. Com a Luísa, como era uma mulher que trabalha lá, que não está no Canadá. Eu não me lembro a piada. Mano, eu lembro dessa piada. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele lembrou do meme brasileiro. É, mas... Oi, Luísa. Então, sim. É uma coisa muito especial. Não sei, eu fico pensando, sabe? As coisas que...